Olá amigos, sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo. Estarei mostrando algumas fotos da Real Vassouras, da cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos vocês, motoristas e amigos que moram no Rio de Janeiro. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que estarei fazendo diariamente para vocês. Ao final do vídeo, se gostaram, deixe seu joinha e compartilhe com todos seus amigos e conhecidos para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho e também matar a saudade desses ônibus antigos. E fique à vontade, deixe seu comentário no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.